Indígena e única brasileira a discursar na abertura oficial da Conferência da Cúpula do Clima COP26, Tiai Suruí, passou a ser o nome internacional desde a segunda-feira, dia 1º. Isso porque, diante de todo mundo, a jovem expôs o avanço da mudança climática na Amazônia. Nascida dos povos Suruí, a jovem Tiai Suruí, de 24 anos, é filha de Almir Suruí, de 47 anos. Uma das maiores lideranças indígenas conhecido por lutar contra o desmatamento da Amazônia. Atualmente, a jovem está no último semestre do curso de Direito, antes mesmo da formação. Tiai já trabalha na parte jurídica da Associação de Defesa Etnoambiental, Canidé, entidade que defende a causa indígena em Rondônia. Tiai foi a primeira do povo Suruí a cursar Direito na Universidade Federal de Rondônia, a unir. Tiai também é fundadora do Movimento da Juventude Indígena de Rondônia. No discurso feito na segunda-feira na Escócia, a jovem falou sobre a necessidade de medidas urgentes para frear as mudanças climáticas, além de ressaltar a importância dos povos indígenas na proteção da Amazônia.